Fala pessoal, e aí tudo certinho? Onde a notícia acontece? O amigo de sempre, Fabiano Cavalari, aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade e também a Nossa Senhora. Bem, nesse vídeo aqui, claro, e também principalmente aos novos inscritos, aos que já estão conosco também, muito obrigado por tudo, sem o apoio de vocês eu não sou nada, a nossa luta é em vão. Bem, apenas aí citando, apenas entre aspas, a atitude do nosso presidente Jair Bolsonaro, antes da sua operação, uma semana antes praticamente, quase uma semana antes mais ou menos, e devido ao que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, que se rompeu a barragem, aquele monte de lama na cidade, mortes, desaparecidos e tal, mais uma tragédia que mexe com a fauna e a flora de outra região do Brasil, no estado de Minas Gerais, e ele fez um pronunciamento, segundo informações aí, ele, junto com as forças armadas, por sinal, ele de helicóptero, se não me engano, com o governador do estado, percorrendo a região, buscando as causas, dando atenção, realmente foi muito bom da parte dele isso, e realmente está mostrando que realmente, independente do que muito se fala por aí, do que muito se divulga, ele está procurando fazer a parte dele, né? E já tem até gente culpando ele na internet por isso, então a gente precisa filtrar mais as informações, antes da gente falar, eu também já errei dando informações, muitas vezes eu corrijo, só que a gente tem que procurar filtrar, porque é muito sério, só que não perdendo o foco do assunto, então realmente, o Bolsonaro fez bem em se pronunciar, em dar um manifesto à nação, realmente ele tem aí o nosso respaldo, continue assim, presidente, tomara que o Brasil chegue aonde ele merece. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Ainda notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Valeu! Uou!